O cara tá perguntando se o ALN deu conta. Quem? O ALN, o Alan. O cara tá perguntando. Deu. Deu conta? Deu. Ô, louco. É, deixa eu ver aqui o que mais estão perguntando. Você é convidada. Vou dar uma licença aqui rapidinho. Tá bom, Fifi. Fechou, vai lá. Ó, o... O Elisa, os cara perguntou aqui, ó, sobre a sua amizade com o Brad Montana e a Elaine Muzi. Sim. A primeira cena dela foi com eles, é isso? A minha primeira cena foi com o Brad Montana, eu e o Mark Burr, Mark Butte, que foi o Negão, né? Aí depois, nesse dia, eu fiz com o Ator Novato, que também foi o Negão. E depois eu fiz pela Elaine com o Yuri, e aí a gente fez a cena também. E aí eu comecei pelo Rio, porque eu sou carioca, e depois eu fui pra São Paulo e fiz as produtoras paulistas. Essas pessoas aqui são bem seus amigos até hoje? São, o Brad tem uma postura muito bacana, a Elaine também. Quem que são mais seus amigos aí no mundo pornô, que você fala, nossa, as pessoas são uma pessoa legal, até pra vocês acompanharem, rapaziada. A gente não tem muito contato, assim, direto, porque cada um faz muito tipo de trabalho, porque você não fica num vínculo ali, tipo, direto ali de toda hora ver as pessoas. Mas, é, o tempo que a gente tá e se encontra, a gente procura se tratar bem. Entendi. E eu acho que não tem, às vezes, como você tem um vínculo muito grande, é porque é muito corrido o dia a dia, pra todo mundo. Meu, foi o Blusão que mandou uma proposta pra você uma vez. Blusão? É, Blusão, não é um cara que tem um canal no YouTube? Que é tipo o Herbert Louco? Então, mas aí deve ter feito uma proposta pro meu empresário, né? Ah, acho que ainda, uma vez eu vi o pessoal falando disso. Ah, que era isso que foi com ele. Ô, deixa eu ver aqui. Ô, Elisa, o pessoal tá perguntando aqui, como é que é pra você, tipo assim, lidar com as outras mulheres, igual você chega, às vezes, num ambiente, igual você falou no começo. Que, às vezes, tem essa parada, às vezes, de um pouco, a mulher fica, sei lá, achar que você é uma mulher bonita, tá com o cara do lado, aí o cara tá olhando, aí, às vezes, a mulher fica te medindo. Como é que é? Acontece muito isso, as mulheres? Ou não? Você tem mais fã mulher? Então, eu tenho um público muito querido da mulherada. A questão do cara olhar, assim, não é porque eu sou atriz pornô, é porque o homem faz isso mesmo. Mas aí vai da postura da mulher, da corda não dá, porque, tipo, se eu tô vendo que a mulher não tá curtindo, eu vou ficar olhando pra cara do cara pra quê? Então eu vou evitar, né? Mas ter mulher, não. Eu cansei de estar com o meu marido e as mulheres provocarem de sacanagem, entendeu? Entendi. Mas o que eu posso fazer? E não era nem garota da vida, era garota normal, porque acho que as garotas normais são piores, assim. Porque a da vida já tá acostumada, ela não vai ficar ali, ai, nossa, tô seca pra transar, porque ela já transa todo dia. Ela não fica ali, querendo infernizar a vida do outro. Mas só que as mulheres normais, às vezes, elas estão atacadas, principalmente se elas estiverem sem sexo, parece que elas querem destruir todos os relacionamentos. Aham. Bota fé. Ó, o cara perguntou aqui, tipo, qual que foi o pedido mais inusitado que te mandaram? Um cliente, alguma coisa assim? O cara falou, mano, eu queria que você fizesse isso, sei lá. Ah, dominação. Você foi num motel e o cara falou, meu... Dominação, eu não curto dominação. Dominação? Tipo assim, amarrar você? Não, fazendo o cara maltratar, bater, cuspir, fazer... Como é que eles falam? É um negócio que você fica... Humilhação verbal, essas coisas assim, eu não gosto. Tem cara que pede, tipo, pra amarrar e bater? Na verdade, ele quer tomar na cara, quer inversão de papéis, você, tipo, transar com ele com consolo. Aí quer que cuspe pra ele... Não tapa na cara do Herbert aí, bem sensual pra ver. Não. Pode dar, pode dar. Ele deixa. É bem de leve, tá? Ó, pronto, assim. Eu não sou uma pessoa má... Eu não sou uma pessoa má, gente. Tadinho. Se cara me diga. Posso ir no banheiro ali, mano? Não, não, não. Não pode ir no banheiro não, Herbert. Imagina. Ó, o pretão, tá assim o do Herbert, ó. É assim, tá assim agora. Ó, mano, que é isso. O pretão fala que é o churros do Habibs, mano. É o churros do Habibs, o Herbert? É o churrinhos? E o do pretão? É o mano da terra. O pretão é zica. Meu, igual, acontece muito de, tipo assim, perfil, por exemplo, normalmente cara baixinho tem pau grande, normalmente cara magro tem pau grande, japonês tem pau pequeno. Bate essa conversa? Bate, bate. É, tipo, eu já peguei magrinho, pau zudo, baixinho, né? O cremosinho é um exemplo. 21 centímetros. E japonês, se for japonês puro mesmo, é pequeno. Se for misturado assim, não é pequeno. Não é pequeno? Não, se for, é tipo, sim, se é Japão. Sei, 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 tipo um mesticinho. Isso, aí já tem às vezes o tamanho maior. Mas se for puro, puro mesmo. Você já viajou pra gringa? Já, morei no México, três meses no México. Eu já fui através de clientes também, Roma. Você morou no México? Morei, três meses. Três meses? Como é que foi isso aí? Conta aí. A empresa mexicana me chamou pra fazer o Bank Royce e fazer os filmes mexicanos. E eu fui, aproveitei, fiquei morando lá três meses. Entendi. Foi da hora essa experiência lá? Foi, mas o México é muito perigoso, né? Porque lá é um lugar sanguinário, as pessoas gostam de matar, trocando nada. Eles gostam de ver as pessoas morrendo, agonizando. Mentira. É super perigoso. Como assim, mano? Eles são sanguinários, os mexicanos. Mas, tipo assim, eles se matam, tipo, arrumam uma briga e já vai e mata, é isso? Eles gostam de ver as pessoas morrerem, os mexicanos. E aí, mano? É bem perigoso. Nossa, mas eu sempre tive uma impressão que os mexicanos é mó da hora. Eu também. Você também tinha essa impressão? Até morar lá. Até morar lá. É, porque tem muito estuprador, você não pode andar com roupa curta, assim, no centro do México. Tem muita... Não pode pegar táxi da rua só de aplicativo. É, se você entrar em certo lugar, ali já era, você não volta mais. Caralho! É muito perigoso. Nossa, o México é terrível. Atendimento lá com cliente, não pode atender em todo hotel, porque tem hotel que você pode encontrar um narco e ele se esmarra contigo e te matar. Tem muita coisa, assim, ruim. Caralho, mano. É bem mais perigoso que o Rio de Janeiro. Eu pensei que o Rio de Janeiro fosse violento. Depois, como eu moro no México, eu vi que tem um país pior, assim, de violência. Ah, mas é...